Olha! Olha! Ei! Tá ligado? No sapatinho Sempre! Antes de julgar Ei! Olha! 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 Pra quem não conhece a soudite então Olha! Não tem! Nessa Tá ligado! O que é que? Filhar O que é que? Esse é o Onde? O que é isso? Se você não for, não se for. Não me for. Oh, mimbra! Oh! 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 Olha! 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 A bola é só A bola é só O álbum é só O álbum é só Aham Ei Tá de boa, só tem virar de Tua hostilidade vai ter No meu rato, só vai ler Luz bem além Vê sua vida com o guia Se ligar no composê Tá com esse salto, quase esquema Essa mente foi esse Talvez Quem tá com a vontade vai Eu vou também ficar me soltai A gente vai ficar me soltai A gente vai ficar me soltai O estilo dele O ar nas alturas não cai Com o bobo que me atrai Caso contrário, então não me trai Só os doido e o guacudo Só o dedinho fiel Na gostoria do burique trigo Meu parceiro do esterente vai me errar Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Tá ligado? Tux! Nove e 20 na batida Sete o chão Sete o chão Sete o chão Ei Hi 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 Hey Hi 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 No, no, no Espresso Obrigada. Gente, esse é o Tucci, só me fala muito dele. Obrigada, Tucci.